Chega uma hora que a vida pede um novo caminho, uma nova forma de ver as coisas. E trilhar novos caminhos para mim é trilhar novos caminhos para o mundo. Não é hora de erguer muros, é hora de construir pontes. E tenho um sonho aqui dentro de mim pronto para transformar o mundo. Se você tem um sonho aí dentro, faça acontecer. Vestibular UNIS 2015. Vestibular UNIS 2015